Fúria e Dignitas, Dignitas e Fúria, Fúria Brasil, e vem Diuri, Vini, Arte, Cacerata e ele, acelera a rondinha! Brasil! É, Fúria, Dignitas 2, estamos aí, mais um... É, agora é round, já virou bagunça, hein, velho? Que isso, cara? Calma, não é assim não, velho. Fala, rapaziada, novo conceito em compras e vendas de skins de CSGO para todos vocês. Tá precisando daquela grana ou tá afim de comprar uma skin especial e não ache em lugar nenhum? The Marketing é o local ideal. Entre pelo link na descrição e aproveite milhares dessas skins. Lembrando, tem várias formas de depositar no site, incluindo até o Paypal. Então, não perde seu tempo e aproveite. Não sei o que acontece com a FaZe, cara. Não sei, velho. Olha aí, ó. Beleza, beleza, hippie. Beleza. Pegou de lado, não matou. Agora é só o Halzer que vai plantar. Plantou, mas morreu. Mano, tem arma aí, ó. O Vini adora uma zig-zag. Meu cara é umzinho, velho. Umzinho só pelos bons tempos, né? Umzinho só para matar saudades, velho. Olha o Yuri também, ó lá. Tá vendo? Ele pode fazer isso, porque ele se dá o luxo de jogar com a carta 96 do lado. É 2x1. Tem que tomar cuidado. O Razer, que ele tá ali como uma espécie de agente secreto, indo por um lado, indo por outro. Ah, cara, você não vai matar assim, mas nem a pau, né? Ele tá, né? É... Agora ele tá afastado, o sexto jogador, né? Então, olha aí, ó. Cacerato leva o Twist, o Yuri Friedberg. Já cai também, o Runzerk. Olha o Yuri, velho. Tá vendo? Com a M4zinha silenciada que nós guardou, velho. O Honda ficou com 1 de HP. E olha que belezinha de round. Ó, tá vendo? Olha que belezinha de round. As duas armas... Pra levar pra prorrogação. Boa abertura aí do Cacerato no round. A vantagem é nossa. O Yuri, ó. Olha o prejuízo que tomou. E aí, ó. Já dá o espaço justamente pra trabalhar. Tem que tirar as armas. Não tem tanto dinheiro. O time dá dignitas não, viu? Ó lá, ó. Beleza. Era isso que tinha que ter feito na primeira vez. Vem. Smoke pra porta. Não tem ninguém pro bomb. Tem ali na frente da casinha. Olha o Cacerato. Na Esperi, hein? Na Esperi. Olha o Cacerato. Ah, é nossa. 18 segundos. Vai cobrindo. A C4 tá ali. Ronda, não sai. Sai de dentro da casa, Ronda. A posição encurtada com a K não é muito boa aí, não, velho. É 3x3, mas tem que confiar no Ronda. Vem, Molotov. Olha que beleza. Carta 96 tá aí, velho. Meu amigo. Um por um. Olha aí, ó. Agora o Vini ainda conseguiu um bom espaço. A B é nossa. C4 plantado. Yuri, ele é o lurkerzão das costas. O Ronda é outro lurkerzão, ó. Já vai acelerando o Ronda ali na B. É prorrogação com 16k. Os caras nem sabem direito se é A ou B. Se é B ou A. Se é A ou B, ó. O Yuri tá aí olhando. Vai agora o Arte só administrando por cima da plataforma do Bomb. Chega o Twist. O tempo vai passando. Já foi metade do tempo aí que tem pra defusar. O Lekro só de olho. Yuri já tá nas costas. Chega o Yuri. Beleza. Uma só ali no Twist. Cai. A vantagem 16x15. A fúria virou. 16, tudo igual. Lá vem o Cacerato. Consegue aqui o Arte também. A vantagem é nossa. O Friberg chegou todo torto pra contestar aí a entrada do Brasil. O Arte já vai sapecando bala no Lekro. Meu amigo, que round. 1 minuto e 25. Só sobrou o Ripp. Que tá aí, ó. Ripado, velho. 17x16. Esse ponto aqui não vai ter o que fazer, não. O Ripp é só aguardar e aceitar aí a morte de vida do Cyberman. Cacerato, Honda. Olha aí, ó. O Cacerato já escutou. E aí ele vem trabalhando, ó. Vem se posicionando. Olha aí. Meu amigo, movimentação God do Cacerato. É 2x1. O Reiser que tá tentando. O Arte já se reposiciona. Yuri só mirando, ó. Ó, ó. Nossa Senhora. Aí, meu amigo. Que beleza, Yuri. Que beleza, cara. Olha aí. Que maravilha, velho. Que maravilha. Eles foram todo mundo matar o Yuri dentro do galpão. Calma. Meu Deus. Ué. Nossa, cara. O Vini que tava escondidinho, sendo um cara consciente, sobrou pra ele, cara. Ele não tinha nada. Beleza. Beleza. Tá aí. Pra dar só mais emoção, né? Olha. Internacionais do Tubarão Linguiça. O Homem da Inferno. Ué, ele sumiu? Ele caiu? Ué. Não, ele passou. Olha o Vini aí. Olha ele aí. Olha ele aí. E olha o Lekro. Olha o Lekro. Olha o Lekro, ó. Ué, ele já se esparrou todo. O time da Fúria tá no meio que haja naturalmente, né? Haja naturalmente. Ué, o Lekro... Mano, o Lekro tá falando que são todos os tapetes. O Lekro já deu a cala. É todos os tapetes. E nessa daí, ó. Eles estão na dúvida. Foi muito ruim o Lekro ter avançado ali. Porque eles estão achando que é todos os tapetes, velho. O cara ali, que é o Freiberg, o cara da B... O cara da B... Nossa. O cara da B, ele tá recuadão. É muito... Eles estão girando B. E agora? Eles estão sem formação. Agora é fé. Fé. Vem o Vini. Justamente Molotov. Olha o Vini. Uma só, cara. Uma só. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Cai. O Rippe cai. O Lekro é 1x2. O Arte com 4 de HP. O Yuri. Ó o Arte fazendo plant. Que beleza. Vem mais um Smoke. Ele come a Smoke. Come a bala também. É uma... Aí a hora... Aqui, ó. Olha que delicinha. Aí, ó. Aí, ó. 6 de vida. Tirou a cara. Toma. Que beleza. Ah, quem não quer papar? 22 meses, hein, Tirion? O Samariani. O... Essa situação aqui... É a situação que a Fúria já sabe que ganhou. E a Dignitas já sabe que perdeu, velho. Sem... Sem... Sem zicar. Sem zicar mesmo. Sem zicar mesmo. Aqui. Uma... Ó lá. Ó lá. Uma mera formalidade, velho. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Olha aí. Eu tô falando, cara. Vieram cheio de graça, velho. Cheio de graça, cara. E é isso, velho. 9x1. É quase que média de um gol por jogo, né? Nossa. A GA no pé dos caras. Mas mesmo assim, o hippie mata. É 3x3. O round tá perigoso. O round tá perigoso. O Arte... Ó. O Arte... O Arte abriu demais, hein, Arte? Mas é a duplinha. Yuri e Cacerato. E aí, a chance do CT. É, cara. A chance do CT. Ó. Aí, você não tem que perguntar quem vai ganhar. E sim, como que vai ganhar aí Yuri e Cacerato. Ó. Aprende. Aprende, ó. 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 Cacerato já tá rindo. Cacerato já tá rindo. Então, toma. Olha que beleza, né? Nossa senhora. 11 a 2 pro time da Fúria. A festa, ela só não tá completa. Porque o Ronda ainda não pegou, velho. Ó. Aí, ó. Empurra o Ronda. Empurra. Empurra. Ah. Ó o Cacerato. Já pegou aí, aí. Ficou o bracinho. Deixou a smoke pele mesmo. Yuri. Mata o primeiro. Mata o segundo. Tá falando, velho. O Rauser, que já tomou ali, ó. Um puta prejuízo. O Rondinho acelera, Ronda. Tá aí. Duas kills pra ele. 13 a 8. O Ronda tá ali, ó. Impedindo. O Ronda quer lá. O Ronda, ó. Ó. Falou. Aqui não. Aqui não. Ó. Aqui não. Ó. Ó. Ele tá pensando. Aqui não. Não vai ter arminha de grátis, não. O Cacerato, ele dá aí a avançada na smoke. Os três jogadores da Fúria, que ainda tão cobrindo esse bombear. Tá. Cai o primeiro. Cai o segundo. Vai rolando o trecho. Yuri. Muito forte. Mas olha o Raul. Nossa. Nossa. O Ronda, ele deu sorte no timing certo. Caiu o Ronda agora. O Cacerato, ó. Só esperando. Ó. Ó. Ajuda. O Cacerato ajuda demais. Ele avisou. Ele avisou o Yuri ainda. Cai o Yuri. Mas o Vini devolve a 3x2 vantagem. Eu acho que ainda é do TR. Porque esse Bamba é de piso. Olha aí. Cacerato 2x1. Tá tudo na mão do Friberg. Eles têm que trocar as armas, velho. Eles têm que trocar as armas. Aí, ó. 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 Nossa. Hoje tem. Hoje tem, Clutch do Cacerato. Olha aí, ó. Olha aí. Fala dele. 15º ponto. Tá aí na calminha. Na esperi, né? Que aula, velho. Ele vai sufocando o Marré. É Fúria e Big 15 horas. 15 horas hoje, Fúria e Big. Se a Fúria não entregar, o que não dá pra entregar aqui, velho. Nem que, né? Olha. Nem que, cara. Não dá, não, velho. Aqui. Ó. O Arte tá ali, ó. Deu o pezinho pro Cacerato. Já vai se reposicionando. Cacerato vai ter que sair do pezinho. Cai o primeiro. Cai o segundo. Cacerato. 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 3 kills pra ele. Uma pro Arte. É 4x1. E se der opera. E se der opera, porra. Se der opera. Se der opera. Bota pânico. Se der opera. Humilde. 16 a 9. Acabou. Né? Humilde, hein, velho. Humilde. Humilde. A Fúria... A Fúria... A Fúria...